Ok, bom dia Eliane, eu resolvi gravar esse pequeno vídeo só para mostrar para você as duas artes conceituais que eu tinha planejado tanto para a Maristela quanto para o Nandinho, tá certo? Eu vou também te mandar essas imagens via WhatsApp para você poder ter acesso a elas e olhar com mais cuidado, mas eu estou aqui explicando só o processo criativo geral. E daí você pode dizer se gostou, se não gostou, o que você gostaria que alterasse e por aí vai, tá bom? Antes de tudo é importante dizer que essa arte é quase que uma cor jogada em cima de um esboço, tá certo? A linha, a lineart, a linha de base, ela vai ser melhor trabalhada nos desenhos finais, definitivos. Você percebe que a linhazinha, o traçado da linha, ele está um pouquinho descuidado, entendeu? É porque eu não quis dedicar muito esmero a um processo que pode simplesmente dar uma perda total, entendeu? Então para não demorar ainda mais, eu preferi fazer o esboço mais livre para a gente poder trabalhar só o conceito, tá certo? Bom, essa aqui é o esboço conceito da Mari e da Maristela, certo? Eu ouvi aquelas explicações que você me deu e eu comecei a pensar como é que eu ia trabalhar o personagem. Vamos começar aqui falando um pouco sobre ela de corpo todo, né? Você tinha dito que tinha gostado muito das mulheres que eu fazia, que na verdade é aquele personagem, a Darla, que é um personagem bem curvilhinho e gordinho. E eu tinha até comentado com você que a diferença principal entre a Darla e a Maristela é que a Darla era um personagem sensual voltado para o público adulto, entendeu? Então assim, existem algumas diferenças pequenas, mas que são relevantes no design da Darla e no design da Maristela. A primeira e mais visível é a largura da cintura, certo? A Darla, ela tem bem menos cintura do que a Maristela porque ela é um personagem de cartoon, sendo bem estilizado para aquilo, né? E quando eu comecei na Maristela, segundo aquela descrição que você me deu, eu imaginei que a Maristela, ela seria uma mulher de meia-idade e ela é atraente ainda, ela é bonita, ela se cuida, ela só tem um probleminha de peso, como você tinha mencionado, e aí eu associei o seu interesse por um personagem mais curvilhinho com a ideia de que ela não é, obviamente, um personagem feito para ser sensual ou sexualizado porque ela é para um público infantil, mas ela tem o seu charme, né? Então, basicamente, eu fiz ela com os braços um pouquinho mais grossos, né? Do que um personagem sensualizado normal, que é aquela coisa, né? O personagem jovem, sensual, ele normalmente tem a cintura fina, mesmo quando ele é rechonchudo, ele tem o quadril muito largo, que é uma coisa que a Maristela também tem, mas ele tende a ter outras características muito semelhantes a um jovem, braços mais finos, tornozelos mais finos. O tornozelo da Maristela, ele é fininho aqui, mas a ponturrilha, ela é mais grossinha também, né? A coxa dela eu deixei bem grossa, porque é uma função do quadril, o quadril dela é bem largo, mas é mais para dar aquela ideia de um personagem acenturado, né? Uma regra geral, pelo menos do ponto de vista masculino, é que um personagem feminino, ele vai ser atraente, independente se ele for mais gordinho ou mais magrinho, em função da relação que tem entre a largura do quadril e a largura dos ombros, né? E a cintura. Então, mesmo que ele seja gordinho, mas se ele tiver uma certa cintura, ele continua sendo um personagem atraente. E eu tentei trazer essa característica para a Maristela, pensando naquela ideia de que ela é uma mulher solitária por inúmeras razões da vida dela, talvez a personalidade dela, uma personalidade mais infantil, não é exatamente infantil, mas a personalidade mais fantasiosa dela, por ser afastado, talvez um relacionamento mais duradouro, ou coisa parecida, e aí ela envelheceu sem filhos, né? Ela não tem um marido, ela não tem um companheiro, pelo menos não, nada de escrito no livro, mas ela ainda é uma mulher que se cuida, ela se cuida tanto quanto ela consegue, apesar dela ter um probleminha com o peso, né? Ela é mais gordinha do que ela gostaria de ser, mas isso não deixa ela menos atraente, certo? Então, assim, eu tentei passar isso nessa silhueta que eu fiz para ela. Nesse desenho aqui, ela está vestida de balharina, é mais como referência à primeira cena, onde ela aparece no livro, que ela está vestida de balharina e comendo biscoito. Eu fiz ela aqui em pé, mas para a gente ter uma noção clara da silhueta dela, de como é que o corpo dela funciona, certo? O busto dela, ele é um busto que é avantajado, mas ele ainda é bem menor do que aquela personagem que você viu, que eu gostava, por também uma questão de sensualização e sexualização do personagem, e até para encaixar melhor na estrutura do corpo, certo? Enfim, depois a gente pode definir se você gostaria que as roupas dela fossem coisas bem mais espalhafatosas, com mais brimbelos, mais brilhos e mais coisas, você tem que fazer uma coisa que ficasse bonitinha, mas não muito estapafúria, apesar desse laço no cabelo completamente carnavalesco, certo? Aí depois a gente também vai discutir saturação de cores, se você quer coisas muito mais coloridas, ou se você prefere os tons de cores um pouco mais apagados, eu normalmente trabalho as cores bem dessaturadas, né? Você percebe assim, isso aqui as cores não são muito vivas, mas aí é uma questão de estilo meio, eu posso adaptar, se você preferir, bom? Que é um truque, aquele velho truque de mágica de fazer a esfera levitar, né? Bom, eu fiz algumas pesquisas de referência para cabelo, e de todas as referências que eu vi para cabelo de uma mulher de minha idade charmosa, eu gostei muito desse tipo de cabelo aqui, eu acho que é um tipo de Chanel, eu não tenho certeza qual é o nome. E aí, assim, eu preferi que ele fosse preto por uma questão estética arbitrária, certo? Foi totalmente arbitrária, eu não pensei muito se isso refletiria qualquer aspecto do personagem, eu gostei dele preto para contrastar com a pele mais clara, mas até aí... Que legal, Fernando! Eu não queria muito tocar violão. Deixa eu pular essa propaganda do YouTube, pronto, a música voltou. E um detalhe que eu quis colocar também, e nesse ponto é um aspecto muito particular, foi essa mecha, a mecha grisalha, tanto para poder indicar que ela é uma mulher de meia idade, você nota que eu também coloquei no rosto dela, alguns sinais sutis de expressão, ela tem pequenas bolsas embaixo dos olhos, ela tem um sinalzinho aqui, que eu esqueci agora o nome é que dá, as pessoas chamam de bigode chinês, né? Coloquei um bem sutil aqui também, só para não deixar o rosto dela muito limpo, e dar um pouco mais de idade ao personagem, né? E aí, para poder reforçar a idade dela, eu acrescentei a mecha grisalha, por duas razões, porque acrescenta a idade ao personagem, apesar de não deixar ela muito idosa, né? Eu não queria que ela ficasse também com o cabelo cinzento, ou totalmente grisalha, porque aí talvez passasse uma noção errada da idade que ela tem. Na minha cabeça, a Maristela tem entre 40 anos, 45, talvez. Se bem que a minha noção de aparência das pessoas em relação à idade, ela não é uma noção muito exata, tá certo? É uma deficiência que eu tenho, então, talvez ela pareça muito mais jovem, muito mais velha do que você gostaria. Mas aí a gente vai discutindo o assunto. E também, eu acho esse tipo de mecha muito, muito, muito charmoso. Como o cabelo não está muito... E aí, mais uma vez, é arbitrário. Foi uma coisa que eu pensei que ficaria bacana no personagem, certo? Foi uma coisa meio Senhora Robinson, sabe? Daquele filme com o Dustin Hoffman. E aí eu pensei que, imaginei que alguém como ela, talvez pudesse manter uma mecha, só uma mecha, assim, grande e tal, é grisalha, como uma ideia de passar a idade que ela tem, mas sem deixar de ser, enfim, atraente, de alguma forma. Esse aqui também é um aspecto muito particular meu, essa questão do sinalzinho do canto do mundo. Eu acho muito bonito isso. Eu queria colocar também, mais uma vez, como um charme para o personagem. Mas aí, é mais uma das questões arbitrárias minhas. Na verdade, é muito difícil a gente pensar em criar um personagem sem colocar nele muitas características que são suas, né? Acaba que muitos dos meus preconceitos e muitas das minhas preferências transparecem na arte, de qualquer forma. Enfim, aqui eu a vesti com a roupa de aviadora, em referência àquela parte do livro em que ela e o Nandinho saem para o voar de avião. No caso dela, eu preferi colocar uma roupa mais vintage aqui, sabe, aqueles uniformes de aviadores da Primeira Guerra, com aquele chapéu específico. Eu vi agora que esse óculos dele está estranho, era para esse aqui estar mais próximo. Mas aí, enfim, consertarei isso no futuro, caso esse estilo for aprovado. Imagino, inclusive, que se for ver alguma ilustração da cena do avião, e assim, engraçado, por exemplo, é interessante colocar ela vestida de aviadora, e talvez o Nandinho com uma roupa de, sei lá, de almirante mais moderna, sabe? Com cap. Um capzinho. Esse aqui está parecendo um jeito com cap. Com aquelas... É tipo um terno de... Acho que a almirante é de mar, né? Um terno de capitão de aeronave e tal. Mais moderno. Uma coisa mais parecida com o contemporâneo. Meio que para contrastar um pouco daquela noção realmente de choque de geração e tal. Enfim. Aí, nesse último desenho, eu quis só experimentar uma expressão um pouquinho diferente, né? Mais cartunesca, de susto. O cabelo dela é meio arrepiado, porque ela provavelmente está bagunçada, ou tal, não está fazendo alguma coisa assim que ninguém veja. E uma coisa bem surreal, que é um peixe com tiara, pulando de dentro de uma cartola. Aquela ideiazinha de que ela... De que ela trabalha... De que ela aprendeu, né? Mágica e ilusãoismo com o pai. E que... Eu imagino a casa dela, assim, cheia de brimbelos de mágica, sabe? Armários, passagens secretas, coisas de tipo. Como você me disse, eu já não estou pensando no design da casa, até porque eu não sei em que situação essa casa vai aparecer, em que ilustrações você vai me pedir. Eu quis socar agora primeiro nos personagens. E como não serão muitas ilustrações, não é um quadrinho, para não perder um tempo excessivo fazendo dezenas de esboços conceituais de cenários que talvez nunca apareçam, eu prefiro focar naquilo que a gente tem de imediato. Mas vai ser bacana desenhar a casa dela em algumas situações, caso ela apareça. Eu imagino que tudo ao redor dela vai ter muitos desses aspectos fantasiosos de gente, daquela pessoa que ela é muito divertida e ela é rodeada de elementos engraçados, de mágica, de pombos, coelhos, cartolas, cartas e tudo mais. Eu não sei se na sua concepção a Maristela ela é um personagem desorganizado, a casa é meio bagunçada, mas eu consigo imaginar a casa dela como uma casa cheia de loucuras de mágica assaltando por todos os seus lados. como é uma pessoa que vive sozinha e ela parece uma pessoa muito despojada, eu imagino a Maristela como o tipo de pessoa que ela tem um cômodo na casa para receber visitas e o resto da casa toda é cheia de objetos de mágica assaltando pelas paredes. Esse último desenho aqui, esse rosto maior dela em destaque, eu fiz ele mais para poder dar mais um ênfase nos detalhes do rosto dela, ficar mais visível na ilustração de conceito. Ela está com uma expressão um pouquinho mais tensa, mais angustiada. Eu tentei pensar na ideia de que a Maristela é uma pessoa feliz, mas falta algo na vida dela, ela se sente muito sozinha, que é aquilo que é mencionado. Então, eu gostaria, talvez, se for possível, em alguma das ilustrações que forem para o livro, expressar isso de alguma forma, não sei como, exatamente. Talvez mais perto do final, tem uma cena muito forte no final que é quando ela revela que ela não é uma fada e que o Nandinho se sente traído e tal, e ela fica muito triste. Mas eu não sei se seria melhor fazer uma expressão nessa cena, caso ela vá para a ilustração, algo mais forte, mais intenso, como o choro aberto, ou talvez só uma expressão de angústia, aquele sorriso meio angustiado, de alguém que tem uma vida confortável, mas que falta alguma coisa, que ela sente muita falta de companhia. Afinal de contas, é um livro sobre, entre outras coisas, sobre solidão, da menina, do menino e da mulher. Enfim, essa é a minha ideia inicial, principal, da Maristela. A cor de pele, a cor de cabelo, a cor dos olhos foi bem arbitrária. O cabelo é uma função tanto da mecha, eu fiz ele preto para a mecha destacar melhor, mas a cor da pele, a cor dos olhos, eu não cheguei a pensar muito no assunto. não me pareceu um aspecto importante a princípio. Ok? E, por fim, o conceito do Nandinho. Certo? Aqui, eu também fiz ele de corpo todo, para a gente ter uma noção do corpo dele, como funciona, da altura. Eu fiz aqui uma pequena montagem com o desenho anterior da Maristela, para dar uma noção da altura dele em relação à altura dela. Eu não sei se você vai querer que mais personagens apareçam na história, mas como o Nandinho e a Maristela são o centro do livro, eles... É preciso a gente ter pelo menos uma noção de proporção entre eles dois. Eu suponho, por exemplo, que se o pai dele for ilustrado de alguma forma, o livro vai ser mais alto que a Maristela, mas, sei lá, a cabeça dele vai estar mais mais nessa altura aqui, talvez até um pouquinho mais alto. Se a mãe dele aparecer, a mãe dele vai ter a altura da Maristela ou ser um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa. Mas, enfim, isso aqui é para ter uma noção da altura do Nandinho em relação a ela. Essa aqui, em tese, o Nandinho tem uns oito anos, certo? Uma criança de oito anos, nove anos. Mas, para ser franco, eu sou bem inseguro em relação a questões de altura de criança. Para falar a verdade, apesar de eu trabalhar desenhando uma criança em quase todos os livros que eu faço, que eu trabalho ilustrando, eu tenho um contratante, um contratante fixo que basicamente me paga para desenhar ilustrações de livro infantil, mas eu normalmente não tenho que desenhar essa criança em proporção a adultos quase nunca. Geralmente, ela é um amiguinho dela que é um robô, que ele tem quase a altura dela. Então, eu sou um pouco inseguro em relação à comparação de cânone entre crianças e adultos, certo? Se você achar que o Nandinho está muito grande ou muito pequeno, aí a gente conversa sobre isso para ir tentando ajustar o tamanho dele. Mas, eu fiz algumas pesquisas meio jogadas e eu cheguei à conclusão de que uma criança de cânone deveria ter mais ou menos nessa altura. Para dizer a verdade, quando eu li o livro, eu imaginava o Nandinho menor. Tem aquele momento em que o pai pede para ele levar um pedaço de papel para que a pessoa com quem ele está conversando escreva, para provar que a fada é real. E aí, eu não entendi muito bem ali se ele pediu para que a fada escrevesse, porque o Nandinho não sabe escrever, ele é muito pequeno ainda para isso, ou se é só porque o pai conhece muito bem a letra do filho e vai saber se o filho tentar de alguma forma burlar ou falsificar uma assinatura. Mas aí, eu lendo, eu deduzi que o Nandinho era pequeno demais para aprender a ler e escrever. E uma criança de oito anos, na minha cabeça pelo menos, ela já sabe ler e escrever. Então, ficou um pouco confuso isso para mim. Mas aí, eu fiz o Nandinho como se ele fosse uma criança de uns oito anos. olhando agora que eu estou conversando com você, ele me parece grande para oito anos. Mas é como eu estou dizendo, eu não tenho a noção muito clara ainda do tamanho. Eu fiz algumas pesquisas, isso é uma variável que a gente pode ir ajustando. Certo? Uma coisa que eu gostei do Nandinho é que você mencionou, ele é uma criança corajosa, ele também é uma criança solitária, mas uma coisa que eu gostei nele é que o Nandinho ele é bem cético. Eu fiz essa expressão dele nesse rosto aqui maior meio que para passar um pouco essa noção também. O Nandinho, ele tem aquela imaginatividade da criança, imaginatividade, essa palavra existe. O Nandinho, ele tem aquela criatividade, aquela imaginação de criança de aceitar a existência da magia. O problema do Nandinho não é com a magia, o problema do Nandinho é se Maristela é ou não uma fada, se ela é ou não capaz de fazer a magia. Então eu lembro que no começo do livro, na verdade ao longo do livro inteiro ele fica com aquela dúvida, por que ela não está querendo fazer, ela sempre está arranjando desculpinhas para não estar fazendo magia, sempre que eu tento dar uma ideia mágica ela vem com uma ideia mundana para resolver o problema. E apesar disso, só durante as situações em que eles estão se divertindo muito é que ele parece que esse entra na brincadeira e se diverte, ele sorri, ele se empolga, ele se surpreende com as coisas, ele fica, enfim, ele cai na brincadeira. Mas, na minha cabeça, o Nandinho, ele é aquela criança que ele tem uma preocupação muito séria se não estão mentindo para ele, se as coisas que estão acontecendo ao redor dele, ele está conseguindo avaliar bem. Ou talvez, mais uma vez, seja só um aspecto que eu esteja talvez projetando no personagem. Eu era uma criança muito dócil, e dócil nesse sentido também implica em ser uma criança muito ingênua, era muito fácil me enganar. eu perdi muito brinquedo para a criança mais velha que me passava a perna, me enrolava, entendeu? Dava umas broncas dos meus pais por causa disso. E eu lembro que quando eu fiquei um pouquinho mais velho, na idade que eu sou que o Nandinho tenha, uns 7, 8 anos, eu ficava muito preocupado de não ser enganado, de não passarem a perna. então eu comecei a ficar muito desconfiado com tudo. Mas o Nandinho era dócil. Eu acho que o Nandinho ele me tocou particularmente a relação dele com a Maristela, porque eu também tenho uma pequena coleção de adultos que eram meus amigos quando eu era criança. Um ou dois deles foram particularmente muito importantes para mim, então eu me via muito Nandinho. Eu não era criança sozinha no sentido de morar em uma casa isolada, mas minha mãe era muito zelosa, ela não queria que eu ficasse brincando na rua o tempo todo, eu só podia brincar com os outros meninos quando ela estivesse observando, então eu passava boa parte do tempo dentro de casa. O que leva à escolha do figurino do Nandinho, inclusive. Eu pensei no Nandinho, nesse ponto, mais uma vez, eu estou me projetando um pouco nele, aquela criança assim, que ele brinca dentro de casa e aí de tardiazinha a mãe é supervisão no banho, então eu deixei ele tomar o banho e depois veste ele. Então ela pintou o cabelo dele bem arrumadinho, põe uma roupa assim bem bem arrumadinha nele, bem adultinho, uma camiseta em Apolo com ensacadinha, talvez com uma bermuda e tal, estamos no Brasil e um chinelinho, mas assim, ele está sempre bem arrumado com o cabelo bem penteado. No decorrer dessas ilustrações, como o livro se passa em dias diferentes, a gente pode trocar as roupas dele, obviamente, mas eu imagino que o Nandinho sempre se vista organizadamente, ele não está, sei lá, descalço, soltando um shortinho muito folgado, aquele shortinho que a criança pega quando acorda de manhã e veste a primeira coisa que tem a mãe e sai para brincar na rua. Eu não consigo imaginar o Nandinho saindo para brincar na rua antes que a mãe dele, a supervisão dele veja se ele está arrumado e apresentado. Eu imagino, por exemplo, também que ele sentiu a família razoavelmente abastada. Você menciona que tem um caseiro na casa onde ele mora. Então eu pensei, não, eles são pelo menos uma filha de classe média. Aí eu coloquei, inclusive, esse reloginho bem colorido, que era uma coisa que crianças na minha idade, na minha época, costumavam usar, que é... Se você sempre tem algum tipo de apetrecho bem colorido que é feito para criança, nesse caso aqui é um relógio. Nesse ponto em particular eu também tenho um medo específico de eu estar começando a ficar anacrônico. A minha primeira ideia do Nandinho era talvez colocar ele com algum tipo de objeto eletrônico, talvez um minigame, um smartphone, alguma coisa assim. Mas aí depois eu pensei, não, ele é uma criança de oito anos. Criança de oito anos não tem aparelhos eletrônicos próprios. Podia ser um brinquedo eletrônico, mas eu não vejo o Nandinho, pelo menos o do como ele está escrito no livro, como uma criança que passa muito tempo brincando com aparelhos eletrônicos. Se ele se der o trabalho de sair de casa, procurar uma aventura, encontrar uma mulher e viver altas aventuras mágicas e imaginativas com ela, ele não parece uma criança que passa muito tempo jogando videogame, por exemplo. Apesar de que talvez ele até o tenha. Então eu preferi não agregar isso só ao personagem, sei lá, o esboço original dele ele tinha um minigame meio largado aqui no bolso dele, entendeu? Mas aí depois eu pensei que ia ficar meio desconexo, entendeu? Eu prefiro não colocar. Mais uma vez, correndo o risco de ser anacrônico, né? Eu não sei como é que as crianças de hoje se comportam para falar a verdade. Desenhar o Nandinho foi um desafio porque eu percebi que eu sei pouco sobre crianças hoje em dia. Tudo que eu sei sobre criança está muito vinculado ao que eu era quando eu era criança. o topequinho dele é um aspecto específico porque assim, eu gostaria se você acha adequado, nas primeiras ilustrações quando ele está começando a conhecer a Maristela ou ilustrações que ele não esteja no meio da aventura, ele pode estar com o cabelo arrumadinho, aquele aspecto que ele acabou de sair de casa então ele está todo penteadinho, bonitinho e à medida que ele vai se divertindo ele vai meio que desligando dessas coisas, o topeco de bagunça, os botões da camisa assim, abrem, a gola dele vai ficando mais expansiva, aqui não, porque aqui ele está com um escafandro, nesse desenho aqui, ele está com um escafandro, então não tem como bagunçar o cabelo, é uma referência àquela ideia de que eles se vestem para poder mergulhar, esse tambor é inclusive uma referência à cena da orquestra, enfim, esses são os dois aspectos principais, é que eu vi no Mandinho, que ele também é uma referência à estrela, à estrela do céu e do mar, achei muito fofo o conceito da estrela, depois eu posso trabalhar melhor inclusive a estrela caso ela apareça mais, imagino que ela é um objeto muito importante quando eu li o livro, eu meio que sempre associei a noção do brilho da estrela ao relacionamento entre os dois, quando a estrela para de brilhar, que foi quando eu senti que o livro estava acabando, que a magia estava começando a morrer, e aquela reviraventa de enredo fantástica, que mais uma vez leva àquele conceito que eu acabei desenvolvendo que pode ser só uma projeção do fato do Mandinho se não querer ser desconfiado, o problema dele com a Maristela não era o fato de a magia não haver, de ela não existir, isso é o fato de que ela tinha mentido para ele, ele se sentiu enganado, então ele passa a primeira parte do livro todo aceitando a magia, mas com aquela reticência, aquela ideia de que tem algo estranho, e quando ele finalmente se joga e acredita de culpa e alma que a magia existe, a estrela apaga e a Maristela confessa para ele que ela não é uma fada, que ela só é uma adulta treinada em ilusionismo, e aí tem aquele choque e aquela cena fantástica com o pai dele em que o pai explica meu filho, a magia não precisa ser real no sentido em que nós acreditamos para que ela funcione, ela estava funcionando enquanto você acreditava nela, isso aqui é importante, ela é sua amiga, vai lá, fala com ela, faz as pazes, foi muito bonito, nossa, eu me emociono quando eu falo sobre o livro, eu sei, eu me emociono facilmente, eu sou meio bubo nesse sentido, eu sou muito infantil também, mas no fundo eu me vejo no Nandinho, criança, e de certa forma me vejo muito na Maristela adulta, eu não sou homem solitário, eu sou casado, eu ainda não tenho filhos, espero tê-los em breve, mas eu também tenho alguns amigos que são crianças, em especial filhos de amigos meus, minha mãe tem um afilhado que cresceu na minha casa, então ele agora é um adolescente, a gente tem um relacionamento excelente também, e a gente brinca muito, eu me vejo muito na Maristela nesse sentido também, então a história em si como um todo é muito emocionante para mim, ela me tocou muito, apesar de ser uma história pequena, é uma história para criança, a cor dos olhos, cor do cabelo, cor de pele também foi arbitrária, não pensei muito no assunto, certo? E enfim, Eliane, esses são os dois personagens principais da história, segundo a ideia que eu desenvolvi com base no livro e nas suas explicações, certo? Eu vou subir esses vídeos no YouTube para você poder pegar o link, esses vídeos, não, esse vídeo, e vou mandar também para o seu WhatsApp as duas imagens, tá bom? Aí você pode assistir o vídeo e entender todo o processo de criação e aí fazer seus comentários, tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero que o vídeo não tenha ficado chato e aguardo o seu contato para novas, para a gente seguir trabalhando, tá bom? Tenha um bom dia, grande abraço!